Sem dúvida nenhuma, é um alívio encontrar o Daniel, que é conhecido da cidade, da população. Gerou uma comoção muito grande o desaparecimento dele, porque, como todos sabem, ele é um jovem de 28 anos, já é um adulto, mas tem uma mentalidade de uma criança de 3 anos. A gente, chegou pra gente essa ocorrência, na verdade, fomos até a solicitante. Hoje de manhã fiz contato com a Polícia Militar, através do Tenente Douglas, que realizaram um trabalho de buscas durante a noite de ontem. E hoje, pela manhã, através do Tenente Douglas, nós estávamos alinhando para fazer um rastreamento mais detalhado nas buscas do Daniel, quando nós recebemos a ligação de que havia encontrado ele ali no terreno, onde se localiza o terreno da OAB, próximo ao restaurante do Labrase. Então, imediatamente, já deslocamos para o local, fui até o local, constatamos que o Daniel estava em crise, por motivos óbvios, e aí nós tomamos os procedimentos de praxe, levamos eles para a unidade de pronto atendimento. A mãe do Daniel acompanhou todo o procedimento, esteve conosco, e, felizmente, ele passa bem, está recebendo os cuidados médicos nesse momento. Como eu citei, nós não fomos reportados imediatamente do desaparecimento do Daniel. Pelo contrário, a gente foi até a ocorrência, fomos até o solicitante para a gente se empenhar nas buscas. É muito importante que, quando aconteça uma situação semelhante, até mesmo o desaparecimento de crianças, que informe imediatamente as autoridades competentes, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, para que a gente se empenhe em realizar as buscas, porque a gente sabe da vulnerabilidade dessas pessoas, dessas crianças, e qualquer tempo que ela fique desaparecida, isso pode custar a vida. Então, a gente orienta que faça contato imediatamente com as autoridades, para que a gente se empenhe em fazer a localização, fazer os rastreamentos necessários. Onde foi visto pela última vez? Quais são os locais que ela costuma frequentar? São informações que a gente precisa saber para iniciar umas buscas mais efetivas.